A beleza que existe dentro de você O ouro eu consigo só te virar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem E nunca em vez será O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez não deixou de fazer Não mudou em isso Deus escolheu você Sua realidade não está naquele O que você gostou O que está a refazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconhecer Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer O ouro eu consigo só te virar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem Sua alma é o bem E nunca em vez será O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez não deixou de fazer Não mudou em isso Deus escolheu você Sua realidade não está naquele O que você gostou O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho E reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconhecer Já é o bastante Deus reconhecer O seu palco Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofens Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te levantar Se o mundo te fizer cair Você não sei Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconhecer O seu palco Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofens Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair